Hora certa na tela, são 12 horas e 27 minutos, o programa agora abre espaço para o esporte. Com ele, o homem que nunca sai do pódio, Emi Fadu. Olá, amigo torcedor no ar, o quadro pódio aqui dentro do programa agora, interagindo com você e levando tudo do esporte. A gente vai falar hoje sobre futebol, o assunto hoje é somente futebol, teremos o Princesa do Solimões, também a derrota do Nacional e a rodada do Campeonato Juniores. Apesar da força da torcida lá em Manacapuru, o Princesa do Solimões foi derrotado pelo Chapecoense por 2 a 1 e quase leva o terceiro. Esse resultado não tirou a equipe do Princesa, a gente vai conferir agora a matéria. A partida de ida entre Princesa do Solimões e Chapecoense pela primeira fase da Copa do Brasil, levou 2.500 pessoas para a reabertura do Gilbertão em Manacapuru. O estádio estava fechado para reforma desde 2014. Esse ano ali, a inauguração do Gilbertão, tenho certeza que esse caldeirão vai ferver e quem vier jogar aqui dentro vai sentir muita pressão e não vai ser fácil sair com a vitória daqui não. É gratificante porque olha a torcida, você vê o Gilbertão encher, ser lotado, para que nós possamos agora, para a série dele estar mais firme ainda e conseguir a vitória. Os torcedores do Tubarão do Norte lotaram as arquibancadas e a cor vermelha imperou no estádio. Eles levaram faixas, bumbos e teve até quem se fantasiou. Hoje fica caracterizado porque é o Princesa, né? Quando é Princesa é amor, é garra, é paixão, é força, é raça, é tudo isso. Já a torcida do Chape ficou por conta da família de Rúpia. Eles vieram tão longe, né, para jogar e a gente tem que pelo menos dar um pouquinho da gente, assistir o time, então valeu muito a pena. O Princesa entrou em campo investindo no ataque. Aos dois minutos quase abriu o placar. E foi aos seis minutos que o camisa oito, Michel Parentins, lançou a bola para dentro da rede e marcou o primeiro gol. Mas logo o time do Chape começou a reagir, quase empata o placar. O juiz deu três minutos de pausa para as equipes se refrescarem. E nos acréscimos, o Verdão do Oeste aproveitou a oportunidade e empatou o placar. O camisa três, Rafael Lima, fez o gol. No segundo tempo, o jogo esfriou e as duas equipes pareciam cansadas. E quase no fim da partida, aos 43 minutos, Josimar marcou o gol da virada. Fim de jogo. Chapecoense 2, Princesa do Solimões 1. Com o resultado, o Tubarão do Norte vai para o jogo da volta com uma missão difícil. Criamos outra situação, eles criaram outras, enfim, acho que no contexto geral do jogo, venceu quem aproveitou as duas chances que tiveram. Foi erro nosso, a gente tem que admitir também. E a gente tem que ver esse erro aí para voltar lá para Chapecoa e ver o que pode fazer lá dentro. Se você olhar assim, questão de avaliar tudo, pelo tempo que eles estão trabalhando e nós, a gente fez uma boa partida e conseguiu bater de frente com eles. Difícil, a gente custou entrar no jogo, a equipe deles tomou conta no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo a gente começou a envolver eles e brigar pela bola. Começamos crescendo no jogo e conseguimos a vitória. Mas para o resto da rapaziada que não está acostumado com esse clima sente sim, o corpo amolece, você acaba ficando meio frágil, mas diante da partida fizemos aí um bom resultado, não foi um grande jogo. Os dois times voltam a se encontrar na próxima quinta-feira, às 9h30, horário de Brasília, na Arena Condá, em Santa Catarina. Jogasse então do Princesa do Solimões, aqui ao meu lado o William D'Angelo, especialista em esporte. William D'Angelo, um super gol aí do Michel Parintins, mas quase seguro o resultado, né? Exatamente. Ontem nós tivemos bola rolando aqui no estado do Amazonas, né? E esse jogo, lá em Manacapurum, a torcida comparecendo, dando conta do recado, faltou apenas aí o Princesa levar um bom resultado já para o segundo jogo, né? O Princesa jogará agora fora, precisando vencer aí por dois gols de diferença, Emifador. Você está apostando nessa classificação? Eu aposto, apesar da equipe ter jogado com o time reserva, o time da Chapecoense, lá provavelmente vai jogar com o time titular, mas é um jogo difícil, mas eu acredito que o Princesa do Solimões possa sim trazer um bom resultado para o futebol amazonense. Tá certo, Ulisse, fica aqui que a gente vai falar de futebol também, vamos falar do outro jogo da Copa do Brasil, que foi o Remo contra o Nacional. O Nacional foi lá em Belém, jogou, infelizmente não deu certo, né, ô Leandrinho? Acabou perdendo uma vitória magra de 1x0, tirou mais uma vez, né? Pela terceira vez consecutiva, uma equipe do Pará elimina uma equipe do Amazonas. Exatamente, é aquele negócio, né, tem que fazer o resultado em casa, né? O Nacional, mais uma vez, fica no meio do caminho, poderia ter feito um bom resultado em Manaus e conseguindo aí a classificação para a próxima fase. Mais uma vez, o futebol amazonense, infelizmente, ficando aí no meio do caminho. Tá certo, muito bem, o que tínhamos para o esporte é isso, se você quiser manter contato conosco, se você quiser manter contato conosco, está passando aqui embaixo os dados, né, o WhatsApp ou o e-mail, tá certo? Se você quiser entrar no pódio, subir ao pódio, quiser que a sua academia, o seu time participe aqui do programa, tá aí as informações embaixo. A gente fica por aqui, um ótimo final de semana, próximo encontro, segunda-feira. Tchau! Valeu, Emir Fadu, são 12h33, olho na dica da massa. Deixa comigo, volta, que eu vou falar agora de um produto que vai trazer muito mais qualidade de vida para você e muito mais saúde para você que está aí do outro lado e preocupado com o seu bem-estar físico, viu? Já está mais do que comprovado que o ômega 3 toma vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda a memorização e a prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como esse aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Márcia Lasmar. É o seguinte, você aí de casa que está acompanhando o programa agora, o programa da comunidade, aguarde só um instante. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente volta com muito mais.